Nesse vídeo eu vou revelar o segredo que ninguém te consta pra fazer o geladinho gourmet sabor ninho de uma forma mais econômica. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo o geladinho de ninho com óleo. E a partir da base de ninho que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer aí vários sabores, como ninho com morango, ninho com tela ou ninho no sabor que você preferir aí combinar. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui o leite ninho tá super caro, tá custando em média de 25 a 30 reais, então tá super caro, por isso eu adaptei aqui pra trazer uma receita mais econômica pra vocês. E fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou mostrar o resultado do geladinho congelado, então vamos pra receita. Começo adicionando aqui no liquidificador 1 litro de leite integral, e o leite está em temperatura ambiente, mas se quiser você também pode usar gelado que não tem problema. E o leite tem que ser o leite integral mesmo, tá gente? Se você usar o semi-desnatado, vai ficar com mais cristais de gelo o seu geladinho, então por isso sempre o leite integral. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E não se preocupem, pois a lista de ingredientes tá tudo certinho na descrição desse vídeo. E agora é que eu vou te revelar o segredo pra você fazer o geladinho de ninho numa versão mais econômica. Gente, assim como o geladinho de morango, chocolate, creme, que já existem, né, pó saborizante, também existe o pó saborizante pra você fazer o sabor de ninho. Eu tô usando aqui o da marca Marve, mas você pode usar outras marcas, e você vai encontrar aí com o nome de lactinho, tá gente? Que é o sabor de ninho. Se você ainda não sabia, agora você está sabendo que existem pó saborizante também, sabor ninho, gente. Olha só que maravilha! E o sabor fica idêntico com o que você tivesse feito com o leite ninho em pó. E fazendo com pó pra sorvete, gente, sai muito mais em conta do que usar o leite em pó, que está super caro. E a quantidade é bem pouquinho, eu vou colocar aqui só duas colheres de sopa da base pra sorvete sabor lactinho. Só essa base pra sorvete já é suficiente pra deixar o seu geladinho com aquele gosto de ninho maravilhoso. Só tem um detalhe, esse pó pra sorvete, ele tem um tom amarelado. Então, pra quebrar um pouco esse amarelado, eu gosto de colocar três colheres de sopa de leite em pó. Pode ser qualquer leite em pó. Assim, o sabor fica perfeito e não fica com aquele tom tão amarelado. Mas caso você não queira usar o leite em pó e queira usar só a base de sorvete, você vai colocar três colheres de sopa. Não vai mudar na questão de sabor, o seu geladinho só vai ficar um pouco mais amarelinho. Mas não tem problema, é questão de gosto mesmo, por isso que eu resolvi colocar. O leite em pó aqui, no caso, eu tô colocando mais pra quebrar um pouco a cor amarelada e também ajustar e intensificar o sabor de ninho. Mas só a base já é o suficiente, tá? E por último, mas não menos importante, uma colher de sopa rasa de liga neutra. A liga neutra não pode faltar no seu geladinho. Ela vai deixar o seu geladinho mais cremoso e vai evitar os cristais de gel. Depois de adicionar a liga neutra, eu vou bater aqui por uns dois minutinhos e tá pronta a nossa base. Como eu falei no começo do vídeo, a partir dessa base, você pode aí criar vários sabores e colocar no seu cardápio. E se você sonha em ter uma renda extra ou até mesmo principal trabalhando aí da sua casa, com o meu curso Fábrica de Geladinho Gourmet, você terá acesso a receitas exclusivas e dicas valiosas. Além de tudo que você precisa pra iniciar sua produção de geladinhos gourmet e faturar muito trabalhando aí da sua casa. Pra saber mais, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a minha equipe de vendas que eles estão lá pronto pra te atender. Já bati aqui por dois minutos, como vocês podem ver, fica super cremosa. Deu aqui um pouquinho de espuma, mas eu vou deixar descansando aqui enquanto a gente prepara os saquinhos com o biscoito Oreo. Se você está gostando dessa receita, já deixa o seu like aí pra você não esquecer. Comenta aqui abaixo de que cidade você está me assistindo e se você faz geladinho pra vender ou só pro consumo. Vou usar aqui dois pacotes de biscoito Oreo. Gente, essa combinação faz muito sucesso por aqui. Ninho com Oreo é tudo de bom. Se você ainda não testou essa receita aí no seu cardápio, testa e depois me conta o que os seus clientes acharam. Porque eu tenho certeza que eles vão gostar. O saquinho que eu vou usar vai ser esse aqui no tamanho 6x24. Vocês sempre me perguntam qual saquinho que eu estou usando, por isso eu estou mostrando aqui a embalagem. Ele é um saquinho de polietileno de baixa densidade. E vocês encontram esse saquinho na Shopee. Caso você more em uma cidade grande, é possível que você encontre até nessas lojas de embalagem. Aqui eu não encontrei, eu tive que pedir pela internet. Ele é um saquinho assim bem transparente, brilhoso e bem resistente. Então se você trabalha com geladinho gourmet, eu recomendo muito esse saquinho. E existem várias formas de colocar o biscoito no saquinho. Você pode triturar, você pode picar ele com a faca. Eu vou apenas cortar aqui ao meio e colocar no saquinho. E eu vou colocar dois biscoitos em cada saquinho, no caso quatro pedaços. Mas aí fica a gosto de vocês, tá gente? Quem quiser colocar só um biscoito, fica à vontade. Eu gosto de fazer assim porque o cliente consegue sentir bem o Oreo, consegue sentir bem o gosto de ninho. Então pode ter certeza que o cliente que comprar esse sabor de você uma vez, ele vai comprar de novo. Por isso que é importante sempre a gente caprichar. Já coloquei o biscoito aqui em todos os saquinhos. Agora eu vou encher o saquinho e mostrar pra vocês passo a passo. Porque vocês também sempre me perguntam quantas ml eu coloco em cada saquinho, como eu faço pra amarrar. Então eu vou colocar 150 ml da base em cada saquinho. Vou colocar 150 porque o biscoito ele acaba sugando um pouco da base, né? Então se eu colocar menos que isso, o geladinho vai ficar muito pequeno. E pra encher é muito fácil. É só colocar o funil dentro do saquinho e despejar o líquido. Se você não tiver o funil, caso você esteja começando agora e ainda não tem o funil, você pode estar cortando a boca de uma garrafa e fazer de funil que também dá super certo. Vou segurar aqui bem rente ao líquido e vou girar bem pra ficar bem firme. E depois é só dar o não. O segredo pro seu geladinho ficar bem firme é usar um saquinho de qualidade também e girar bem. Se você não gira muito, o saquinho vai ficar meio molenga. Então na hora de congelar, o geladinho acaba ficando meio deformado. Então por isso que eu giro bem. Agora é só passar a ponta do saquinho em volta do dedo e você vai perceber que formou uma argolinha. Você vai pegar a pontinha do saquinho e vai passar por dentro dessa argolinha. E daí é só puxar bem pra ficar bem firme. Gente, é super fácil amarrar o saquinho. Caso você não consiga amarrar assim, você também pode estar usando um fitilho. Corto sempre o excesso de saquinho que ficou, né? Porque o geladinho fica mais bonito assim. Gente, não tem segredo. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E no caso do geladinho de ninho com óleo ou qualquer geladinho que vai biscoito, você vai perceber que vai ficar ali com uma bolha de ar, né gente? Porque o biscoito ele acaba sugando ali o leite. Então, querendo ou não, vai ficar uma bolha de ar. Alguns vão ficar com uma bolha maior, outros vão ficar com uma bolha de ar menor. Mas sempre vai ter, tá bom? Vou levar pra congelar e volto pra mostrar o resultado pra vocês de pertinho. E renderam 10 unidades, tá bom? Já volto. Voltei pra mostrar o resultado do geladinho congelado. Já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho se você é novo por aqui. Pra você que já é inscrito, quero te pedir pra você deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o resultado do geladinho passando aí pra vocês. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau.